Primeiramente, bom dia a todos os meus alunos. Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre as bases físicas do Brasil. Momento em que vamos conhecer um pouco sobre sua estrutura geológica, os tipos de minerais aqui encontrados e as principais formas de relevo. Para tanto, é necessário recordarmos sobre alguns conteúdos. Primeiro, os tipos de rochas e minerais, os tipos de estruturas geológicas e os principais tipos de relevo. Dito isto, faço a seguinte pergunta. O que são rochas e minerais? A resposta para essa pergunta está no próximo slide. A definição de rocha pode ser compreendida da seguinte forma. As rochas são agrupamento de minerais. E quanto à origem, as rochas podem ser classificadas em magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. As rochas magmáticas formam-se pelo resfriamento e solidificação do magma. Magma é aquele material em estado de fusão, proveniente lá do manto da terra. Quando um magma passa do seu estado pastoso, líquido, para o sólido, ou melhor, quando os minerais presentes no magma passam do seu estado líquido para o sólido, tendem a formar cristais. Por isso, que estas rochas também são chamadas de cristalinas. A solidificação do magma pode acontecer no interior ou na superfície da terra. Desta forma, as rochas magmáticas se dividem em dois tipos. As rochas intrusivas, ou plutônicas, e as rochas extrusivas, ou vulcânicas. As intrusivas, elas formam-se pelo resfriamento lento do magma no interior da terra, dando origem a rochas com cristais relativamente grandes. E as rochas extrusivas formam-se pelo resfriamento rápido do magma ao entrar em contato ou com o ar ou com a água. Só para exemplificar, temos o granito e temos o basal. O granito é uma rocha plutônica e o basalto é uma rocha vulcânica. As rochas metamórficas são rochas resultantes do processo de calor ou pressão sobre outras rochas que foram originalmente magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Exemplo aqui nesse quadro, no slide, a gente tem o granito. O granito é a rocha original que, por pressão, originou a rocha metamórfica de Naisen. E o calcário é uma rocha original que sofreu calor, temperatura e se transformou no mar. Por fim, as rochas sedimentares formam-se a partir da compactação de sedimentos oriundos da erosão, do transporte e deposição de minerais. Exemplo, o arenito e o argilico, como é possível ver no slide. E os minerais? São compostos de elementos químicos. Como exemplo aqui, a gente tem o granito. O granito é formado por três minerais. O quartzo, o feldspato e a mica. O quartzo, por exemplo, é formado por elementos químicos, como o silício, o alumínio, o calcário e o oxigênio e outros elementos químicos. Os minerais, quanto à sua dureza ou resistência, são classificados pela escala Mors, que vai de 1 a 10. O 1 é o talco e o 10 é o diamante, como é possível ver na tabela ao lado. O talco pode ser arranhado facilmente com a unha. E do outro lado, a gente tem o diamante, que é considerado o mineral mais resistente da natureza. As rochas e minerais não são distribuídas de forma uniforme pela superfície da terra. Sua distribuição vai depender da ação de agentes internos e externos. Que atuam constantemente. O resultado desse processo é o que denominamos estrutura geológica. Que é um conjunto de diferentes rochas de um lugar e os vários processos geológicos sofridos por elas. Temos três tipos básicos de estrutura geológica na crosta terrestre. Escudos cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos. Os escudos cristalinos são formados por rochas magmáticas e metamórficas, muito antigas, bastante desgastadas pela ação erosiva. Quando expostas a essa erosão, são chamados de escudos ou crátons. A exemplo aqui, a gente tem o escudo das guianas e o escudo sul-amazônico. Quando cobertas são chamadas de embasamentos cristalinos, como é possível ver na imagem acima. Em seguida, nós temos as bacias sedimentares. São depressões resistentes nos escudos que foram preenchidos por sedimentos, que formaram rochas sedimentares. Tanto na imagem acima, como na imagem abaixo. E por fim, os dobramentos. São resultado dos movimentos produzidos por forças internas, que deram origem a cadeias de montanhas. Que são diferenciadas pela antiguidade. Nós temos dobramentos antigos e recentes. Ou dobramentos antigos e modernos. Como é possível ver na imagem, temos uma cadeia de montanhas recentes, onde há a presença de atividade tectônica. Em seguida, passemos a analisar o relevo. O relevo pode ser definido como as formas da superfície de um planeta. O relevo se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes. Os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos, podemos reuni-los em três. Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Então, é a atuação de agentes internos. Os agentes externos também são três. Intemperismo, transporte e sedimentação. É o que denominamos de processo erosivo. Como é possível ver na imagem. A gente tem o processo de intemperismo, que é a destruição, quebra da rocha. Em seguida, temos o processo de transporte. E, finalmente, o de deposição. Quais são esses agentes erosivos? É o que vamos ver a seguir. Podemos reuni-los em vários tipos. Aqui, na imagem, temos quatro. Erosão eólica, que é a ação do vento. Erosão fluvial, que é a ação da água dos rios. Erosão pluvial, que é a ação da água da chuva. E, finalmente, erosão marinha, que é provocado pela ação da água do mar. Quais são as principais formas de relevo? Podemos agrupá-las em, principalmente, três. Planície, planaltos e depressões. Agora, passamos a analisar a estrutura geológica, os tipos de minerais e relevo do espaço brasileiro. Primeiramente, temos a estrutura geológica do Brasil. É constituído, basicamente, de escudos cristalinos e bacias sedimentares, como é possível visualizar no mapa ao lado. Podendo ser dividido, basicamente, em escudos jasguianas, essa parte em verde, e escudos brasileiros. Que podem ser subdivididos em unidades menores. Núcleo Atlântico, Núcleo Nordestino, Núcleo Sul Amazônico, Núcleo Bolívio Mato Grossense e Núcleo Goiano. E, ao sul, o Núcleo Sul Rio Grandense. E as bacias sedimentares são a Amazônica, a Bacia do Meio Norte, a Bacia Central, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Paraná. Quanto aos minerais extraídos e comercializados no Brasil, temos o manganês. Ele tem uma utilidade para a fabricação de diversos produtos, como minério metalúrgico, exemplo, ferroligas. O manganês é essencial na fabricação de quase todos os tipos de aço. É utilizado também na fabricação de pilhas. O manganês também é utilizado na fabricação de pilhas. E, como dois últimos exemplos, o manganês é utilizado no preparo para a comida animal e para a produção de vidraçaria. Outro minério importante é o ferro, que é utilizado na preparação de produtos com maquiagem, próteses e estradas. Outro minério importante é a bauxita. Da bauxita se extrai o alumínio, que é utilizado na fabricação de carros, utensílios domésticos, garrafas de alumínio de refrigerante e aviões. Nas bacias sedimentares no Brasil, temos recursos energéticos fósseis. E são distribuídos na porção interior do território e em sua plataforma submarina. As áreas de bacias sedimentares apresentam materiais fósseis de grande valor econômico. Por exemplo, o petróleo e o gás natural, que são encontrados no recôncavo baiano, na bacia amazônica e, mais recentemente, na camada do pré-sal. Inclusive, o maior volume de extração ocorre em campos marítimos profundos, como é possível ver na imagem desse slide, que chega de 7 a 8 quilômetros de profundidade, abaixo do leito do mar, depois de uma camada de sal. São cerca de 800 quilômetros que vai do litoral de Santa Catarina ao Espírito Santo. De acordo com a Petrobras, bacias destinadas à exploração do petróleo são essas seguintes. Santos, a bacia de Campos e a bacia do Espírito Santo. A do Solimões, que fica no estado do Amazonas. A de Jequitinhonha, Camamu, recôncavo baiano. E Potiguar, no Rio Grande do Norte. O petróleo tem várias utilidades como matéria-prima, principalmente de produtos como a gasolina, o querosene, o diesel, óleos lubrificantes, asfalto. Mas também serve na fabricação de produtos como cosméticos, tintas, acessórios, roupas e produtos plásticos. Quanto ao gás natural, temos como exemplo de sua utilidade, botijões de gás, que são comercializados principalmente pela indústria e pela população de forma geral. Por fim, passemos a analisar o relevo brasileiro. O relevo brasileiro tem três classificações. A classificação de Haroldo de Azevedo, que é de 1940. A classificação de Aziz Absaber, de 1960. E por fim, a classificação de Jurandir Ross, de 1989. A primeira classificação tem como critério as cotas altimétricas. A primeira classificação vai ter como critério as cotas altimétricas. E o relevo vai ser dividido em dois, planaltos e planícies. Em seguida, temos a classificação de Aziz Absaber. O critério dele foi o morfo-climático. De acordo com ele, o relevo brasileiro estava classificado em planaltos e planícies. E por fim, Jurandir Ross. Os critérios de classificação dele são a morfo-estrutural, morfo-climático e morfo-escultural. Ele classifica o relevo em planaltos, planícies e depressões. Como vamos analisar cada um deles? Primeiro, o Arolde Azevedo. Para ele, o critério utilizado foram as cotas altimétricas, como referência, 200 metros. Classificou o relevo brasileiro em planaltos e planícies. Planalto são terrenos levemente acidentados, com mais de 200 metros de altitude. Já planícies são superfícies planas, com altitudes inferiores a 200 metros. Nessa classificação, temos oito unidades de relevo, entre planaltos e planícies. Na década de 60, Aziz Absabe propõe alterações nos critérios de definição dos compartimentos do relevo. A partir de então, foram consideradas as seguintes definições. Planalto é uma área em que o processo de erosão supera o de sedimentação. E planícies é uma área mais ou menos plana, em que o processo de sedimentação supera o processo de erosão, independentemente de cotas altimétricas. Com isso, o território brasileiro passou a ter 10 unidades, como é possível ver no mapa ao lado. E, finalmente, a classificação do relevo de Jurandir Ross. Para essa classificação, Jurandir Ross se fundamentou no grande projeto Radam Brasil. Foi um levantamento feito entre os anos de 1970 e 1985. O Radam Brasil tirou diversas fotos da superfície do território brasileiro, através de um sofisticado radar acoplado em um avião. E, com isso, Jurandir Ross estabeleceu 28 unidades de relevo, que podem ser divididas em planaltos, planícies e depressões. De acordo com essa classificação, planalto são consideradas formas residuais, vestígios das antigas áreas erodidas. Planícies são áreas planas onde predomina o processo de sedimentação. E, por fim, depressão é um relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno. Nele, predominam processos erosivos. É importante destacar que cada nova classificação não substitui completamente a anterior. Note, comparando os mapas, que os limites dos compartimentos não são muito diferentes entre si. E, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.